Mais coisa aqui para a gente descobrir. Peraí que o meu corretor está mudando tudo aqui. Então, vou pular aqui para o final. Esse on, de novo, a gente tem aqui o on de a gente, tipo todo mundo. Em geral, as pessoas, a gente se reúne, tá bom? Então, en general, portac, para Páscoa, on se reúne a la famille. Eu vejo muita dúvida de vocês entre quando é que eu uso par e quando é que eu uso por. Vamos desvencilhar isso aqui? Vamos desmistificar isso aqui? Então, a gente usa par quando a gente quer dizer por. O que você pode pensar? Três letras igual três letras, ok? E a gente usa por, quando você quer dizer em português, para. Quatro letras, quatro letras. Outra forma de você lembrar é que é cruzado. O que é com a em francês é com o em português e o que é com o em francês é com a em português. Então, por que aqui eu digo por par? Porque é para Páscoa. Para a celebração de Páscoa, a gente se reúne em família. Em geral, em geral, em geral, em geral, em geral, em geral, por par, on se réunit en famille. On se réunit en famille. Em família. A gente se reúne em família, com a família, tá bom? Eu poderia falar com a família, avec la famille? Poderia, mas só é melhor eu falar com a família. Então, me conta você o que você fez para a Páscoa. Em francês, essa pergunta fica... Et toi? Qu'est-ce que tu as faits pour Pâques? Et toi, qu'est-ce que tu as faits pour Pâques? O que você fez para a Páscoa? Et toi, qu'est-ce que tu as faits pour Pâques? Qu'est-ce que tu as faits pour Pâques? Então, quero saber aqui o que vocês fizeram na Páscoa, para que eu possa escrever aqui em francês, que você aprenda a dizer isso em francês. Manda aqui nos comentários, que eu já vou pegando os comentários de vocês. E não só que você seja capaz de dizer essa frase em francês, mas também, é claro, que você também consiga pronunciar. Lembra que quando a gente fala de falar francês com confiança, com naturalidade, os aspectos que estão envolvidos nisso é, um, você ter conhecimento de vocabulário. É muito importante. O que faz falar com confiança e naturalidade? É importante que você tenha essa noção. Se não tiver, você vai ficar meio perdido, perdida. Então, o primeiro aspecto que eu trouxe aqui, nem sei se é em ordem, não é em ordem de importância, nada disso, mas é ter conhecimento de vocabulário. Conhecer palavras. Só que, presta atenção, porque aqui o que eu estou fazendo com você, é que eu estou colocando sempre em ação esse vocabulário. Eu não estou vindo apresentando uma lista. Poderia chegar e falar assim, Pá, Páscoa. Ovo, Ânf. Chocolate, Chocolat. Esconder, Cachê. Eu poderia fazer isso. Só que isso não vai fazer sentido depois para você. Você não vai saber o que fazer com essa informação. Então, para você saber o que fazer com a informação, você precisa sempre aprender o vocabulário em contexto. Então, é colocar o vocabulário em contexto. E presta atenção, porque você pode até aprender ou descobrir o vocabulário em uma lista. Mas o que importa mais em relação ao vocabulário é o que você vai fazer com essas palavras. E não quantas palavras você teve acesso, quantas palavras você viu, você descobriu. Mas sim, o que você fez com essas palavras depois. Outro aspecto que vai fazer a diferença, aqui eu vou colocar até, colocar em prática, tá? Então, isso seria o que você deve fazer com as palavras que você aprende, que você descobre. Outro aspecto que seria, que é importante, é você ter domínio da pronúncia. Ter domínio da pronúncia. Se você não domina a pronúncia, você vai ficar sempre inseguro na hora de falar. Insegura é na hora de falar. Então, imagina, toda e qualquer coisa que você fala, você fica se perguntando, mas será que é assim que fala? Será que é assim que pronuncia? Será que as pessoas vão me entender? Quando você começa a se perguntar muito esse tipo de coisa, você não está na situação presente. Você está se deslocando para outra situação. E o problema disso é que isso faz com que você se sinta menos à vontade no idioma. Então, ter conhecimento do vocabulário, colocar o vocabulário em contexto e ter domínio da pronúncia. Três aspectos fundamentais. Tem mais um. Qual que é esse outro? O terceiro não, né? Quarto, quinto, já nem lembro mais. Próximo ponto é ter conhecimento da estruturação de frases. Ai, que complexo, Elisa. Na verdade, isso nada mais é do que você saber, às vezes até intuitivamente, em que ordem você vai colocar os elementos na frase. Eu falo às vezes até intuitivamente, porque a gente está falando aqui só do começo, né? No começo você vai ter que aprender mais coisas novas. Depois você já ouviu o francês. Então, para isso, para você falar francês com confiança e naturalidade, você precisa, sem falta, falar francês. Não basta só você ouvir, só você receber o francês. Você tem que produzir também. Você tem que escrever, falar. Por isso que a gente trabalha as quatro competências. Ler, ouvir, falar, escrever. Agora, vamos voltar aqui à minha pergunta. Aqui, a galera que ativa o francês de verdade já deve saber. O que tem que fazer? Repetir em voz alta comigo. A Elisa falou em francês, sai repetindo em voz alta. Isso já vai preparando essa musculatura para um dos pontos que a gente citou, que é você ter domínio da pronúncia. Você só vai ter domínio da pronúncia pronunciando, falando bastante. Aqui. A Marina falou, eu fiz uma feijoada. Vamos lá, vamos conjugar essa frase aqui certinha. Aqui, como a gente está falando no passado, você vai falar assim, ó. Je fé ina feijoada. Feijoada não vai ter tradução, né? Je fé ina feijoada. Se você fala je fé, significa que você que preparou essa feijoada. Espero que seja assim mesmo. Senão, você teria que falar que você comeu a feijoada. A Amélia falou, eu reuni com as filhas e gêneros. Maravilha, que delícia. Je me suis rencontré. A mulher, então, pode por dois esses, mas a pronúncia é a mesma. Avec mes filhos e mes jambes. Eu me encontrei. Vou pôr aqui uns pontinhos para a gente separar. Je fé ina feijoada. Je me suis rencontré. Avec mes filles et mes gêneros. Eu me encontrei com as minhas filhas e meus gêneros. Eu come... Je mange au chocolat. Marie-Claude, se você fala je mange au chocolat, as palavras existem e estão certas. Mas isso significa que você está comendo agora. Para que você diga que você comeu, né? Aqui eu fiz um desafio a mais. Para entender o que vocês fizeram na Páscoa. Aí você vai falar j'ai, manger. E aí faltou uma palavra que é importante aqui para você. Que é esse du, du chocolat. Eu comi uma quantidade indeterminada de chocolate. Não sei quanto chocolate, eu não estou querendo dizer quanto chocolate eu comi. Aí eu preciso usar isso aqui. Em francês eu não posso dizer comer chocolate, direto. Eu tenho que falar quanto chocolate. E se eu não quero dizer quanto, aí eu vou usar essa palavrinha. Du, tá? Que nada mais é do que do chocolate. Mas não traduz assim que isso não vai te ajudar. Então, j'ai mangé du chocolat. J'ai mangé du chocolat. O Carlos Alberto falou je suis seul. Eu acho que você quer dizer que você ficou sozinho. Je suis resté seul. Eu fiquei sozinha. A Mariane, j'ai resté chez moi avec ma famille. Je suis resté chez moi. Tá, Mariane? Aqui o verbo rester é conjugado com être. Je suis resté. E aí você vai por dois es, que ele é conjugado com être. Sei que você é ativadora, então. Bora lá. Je suis resté chez moi. Fiquei em casa avec ma famille. Com a minha família. Eu fiquei em casa com a minha família. Só presta atenção nisso aqui. Isso aqui eu passei com o Z. É um tempo verbal um pouquinho mais avançado, né? Ah, esse amarelo ficou horrível aqui. Achei que ia dar mó. Que ia ressaltar. E esse também ficou horrendo. Gente, que difícil achar uma cor roxa. Aí ficou. Je suis resté chez moi. Ah, eu fiquei em casa. Então, isso aqui é o verbo rester no passé composé. Esse verbo, como ele é um verbo de não movimento, né? De estar estagnado em algum lugar, parado. A gente conjuga com o verbo être. Essa parte vai daquela listinha. Céline, je suis resté chez moi avec mon mari. O melhor, Céline, aqui seria você usar a palavra seul. Seulement significa somente. Na frase que você está falando, até faz sentido. Eu estava somente com o meu marido. Mas, eu acho que faria mais sentido você dizer, eu fiquei sozinha com o meu marido. Ou, né? Je... Como é que você falou? Esqueci como você falou. Je t'ai sur le mot. E aí tem outro aspecto também interessante. Que aqui você usou o jeté. Que é o amparfait. Como se fosse algo que se repete no tempo. Ou que tem uma certa duração. Como se eu te perguntasse assim, onde você estava ontem? J'étais seul avec mon mari. Eu estava sozinha com o meu marido. J'étais seul avec mon mari. Então, a primeira coisa que eu faria, mais importante, é trocar o... Ai, gente. Trocar o... Seulement por seul. Sozinha. O que mais? Nayara. Não mange muito oeuf de chocolat. Bora. Vamos construir essa frase para você falar ela certinha. Nos avons manger... Nos avons manger... Bocou... De... Ai, o que é isso aqui? O chocolate. A gente comeu muitos ovos de pasto. Bocou de chocolate. Lá vai, ó. Já me trocou, tia linda. Que inferno esse negocinho. Nos avons manger... Isso significa nós comemos no passado. Nos avons manger... Do jeito que você escreveu, era no presente. No manjo. Aí fica estranho, tá bom? Porque, na verdade, tá até mal conjugado. Seria no manjou. Mas, enfim. Então, é... Nos avons manger... Bocou de... O chocolat. Muito. A gente fala beaucoup nesse caso. Eliton. J'ai reuni avec un groupe de personnes. Je me suis reuni. Je me suis reuni... Avec un groupe de personnes. Então, o verbo reunir. Esse verbo também... Na verdade, é se reunir, né? Vou colocar aqui parênteses aqui. O verbo é esse aqui, ó. Se reunir. Reunir-se. Como a gente tá falando se reunir, esse se, essa marca... Bom, você tem um verbo pronominal. A ação vai sobre o próprio sujeito. Então, o ideal é que você use... Na verdade, é obrigatório você usar o verbo être. Je me suis reuni. Je me suis reuni en famille. Je te dis anglais et allemand. Wesley. Mesma história. É o mesmo verbo, ó. Je me suis reuni. Avec ma famille. Je voyager pour le Rio de Janeiro. A gente diz assim, ó. Je voyager à Rio. Em francês, em geral, a cidade de Rio de Janeiro, a gente fala Rio. Só Rio. E preste atenção, porque isso aqui é um detalhe que eu vejo vocês errarem o tempo todo. Quando a gente usa uma preposição com o nome de cidade, essa preposição obrigatoriamente tem que ser o A. Não pode ser en Rio. Não pode ser le Rio. Tem que ser a Rio, tá? Je voyager à Rio. Je voyager à Rio. Mayara fez churrasco em família. Vamos colocar isso aí também. Como é que fala churrasco em francês? A gente fala assim, ó. Je fais un barbecue avec ma famille. Eu fiz um churrasco com a minha família. Je fais un barbecue. Barbecue é a palavra em inglês que a gente pronuncia com sotaque francês. Barbecue en famille. Je fais un barbecue avec ma famille ou en famille. Tem coisa que eu já tinha corrigido aqui. O churrasco, a gente fala barbecue. Como se diz, eu fui num jantar? Eu vou pôr isso aqui e depois a Adriana. Como se diz, eu fui num jantar? Je suis allée à un diner. Je suis allée à un diner. Presta atenção que aqui eu grudo ao som. Je suis allée. Je suis allée à un diner. Eu fui a um jantar. Je suis allée à un diner. E a Adriana foi à igreja rezar. Ótimo. Então, isso aqui a gente fala. Je suis allée. Ó, fui. Sempre isso. Je suis allée à l'église. Espera aí que a gente tem um, pessoal. Prie. Epa. Prie. Pronto. Agora sim. Je suis allée à l'église. Prie. Então, ó. Sempre que a gente tem je suis allée, aqui tá no feminino, tá? Porque tem dois esses. A gente tá usando aqui uma estrutura que significa que você foi a algum lugar. Em geral, a gente vai usar com a preposição a depois, ó. A um jantar. À l'église, tá? E aqui ela deu a razão, né? O que ela foi fazer na igreja, depois desse jantar. Prie. J'ai mangé du gâteau típique de pâte au Portugal. Pão de l'eau. Ah, é? J'ai mangé du gâteau típique de pâte au Portugal. Eu só disse. A única coisa que eu mudaria da sua frase é de Portugal. Porque o Portugal significa em Portugal, no sentido de que você está em Portugal. E eu sei que você está. Mas você quer dizer que o que é típico é o bolo, né? O pão de l'eau. Então, de Portugal. Como se diz isso, dei o tempo todo. Uau, essa aqui tá empenhada. Da Rosângela. J'ai étudié tout le temps. J'ai étudié tout le temps. J'ai étudié tout le temps. Eu estudei o tempo todo. J'ai étudié tout le temps. Olha só que massa essa nossa aula, né? Inesperada. Muito louco como a gente, às vezes, não dá valor às situações do nosso dia a dia. Quando você começa a tentar dizer as coisas em francês. Mesmo que sejam coisas simples. O que você fez hoje? O que você vai fazer amanhã? O que você está fazendo agora? O que você está vendo agora? O que você fez na Páscoa? Qualquer coisa como essa pode fazer você entrar em ação. O que você faz? O que você fez? O que você fez? Obrigado.